Um senhor... Um senhor... ...a... ...a sala de maítas trempando com o novice, né? Para ir para a casa... ...o vai fazer oração... ...não está canando com, né? De um distante, assim, aqui... ...lá mira um homo, o trumi... ...completamente... ...sonu... ...a o... ...ela pensa... ...em poláguem muito na uete com vocês... ...sóla cana vai por lá por aí... ...lhega no chão... ...ecai sin terriba e pida... ...equi a mequi... ...a cena... ...e...e...mucha na onda, mire... ...pero despegue um rato que está sentada... ...ela sentiu um... ...iluminación... ...ela comisar reza... ...ay, santa rosa... ...como se llama esta cosa... ...ay, san Arturo... ...parece que está duro... ...ay, san Fernando... ...siento que algo está entrando... ...ay, san Vicente... ...es algo caliente... ...ay, san Benito... ...esto sí que es bonito... ...ay, san Rolando... ...siento... ...que me estoy mojando... ...ay, san Tomás... ...ya no aguanto más... ...ay, santa eternidad... ...perdí la virginidad... ...ay, san Clemente... ...que no se entere la gente... ...ay, san Canuta... ...que lindo... ...habría sido ser puta... ...ay, san Pancracio... ...que me lo saque despacio... ...ay, madre amada... ...no quedaré preñada... ...ay, san Formento... ...no vuelvo más al convento... ...al... ...amén...